Tudo bem? E o atendimento aí, como vocês estão achando? Ah, moço, não pergunte pra gente não, né? Porque acabou de passar raiva, eles não querem marcar o exame. É que a gente espera uma mulher chegar às 10 horas, porque atende com prioridade. Agora são 9h48, e só? Só pra marcar o exame. É, só que a gente já tava com a senha. E eles não querem? A gente tirou a senha, aí a gente não ouviu ela chamando, porque o menino não tava chorando. A outra tava passando na consulta, daí ela falou que a gente tem que pegar a outra senha. Olha o tanto de pessoa que tá aí, a gente chegou antes de todo mundo. A gente chegou aqui às 7h30 da manhã. Aí eu vou ter que esperar agora uma hora. Mas por que ela quer que você pegue outra senha? Porque ela não quer marcar o exame. A moça tava sentada ali, aí ela veio aqui e ainda falou com você do negócio. Aí a gente saiu de lá, ela voltou e sentou lá. Não, vamos lá ver isso aí. Vamos lá ver? Aquela de tempo, ela tava... Ô, minha amiga, deixa eu te ver aqui. Ela disse que chegou aqui às 7h30. Passamos na consulta, lá embaixo. Aí quando vocês chamaram, a gente tava na consulta dela, só que era a senha dele. E aí agora a gente precisa marcar o exame. Só que aí vocês querem que a gente pegue outra senha, espera aí todo mundo. Mas é só você esperar, ela tem, vê que ela tem. Ah, ela atendeu, mas falou exatamente isso, ela falou que não. Tem que pegar outra senha. Você vê isso pra nós aí? Você vê? Vamos aguardar aqui. Vamos aguardar aqui, vai. Vamos ver o que nós vamos resolver aqui, tá? Tá, obrigada. Nada, o que é isso? É isso aí, pessoal. Estamos aí fiscalizando aqui as reclamações aqui na UBS do Amistela, tá? Conseguimos aí que o atendimento fosse realmente feito pela situação que foi. Como vocês estão vendo aí, a pessoa chegou sete e meia, depois mandou pegar outra senha de novo, sendo que ela já tava com a senha. Então, temos que brigar pela população, pra cima deles. Uma pergunta... Se inscreva no canal Se inscreva no canal